Uma perda muito grande para a música sertaneja, um artista que faleceu, cantor sertanejo, João Carreiro, morreu ontem aos 41 anos após complicações provocadas por uma cirurgia para adicionar uma válvula no coração em um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A Melissa Alcântara está junto comigo, conta essa triste notícia, né Mel? Ele tem uma ligação muito forte com o Rio Preto e todo o interior de São Paulo, né? Bom dia. É isso mesmo, Sandro. Bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. A nossa região é uma grande consumidora desse universo sertanejo, não é? A gente vê que nas rádios, nos programas de TV, nas festas, o que predomina é o sertanejo. E no caso do João Carreiro, ele começou a carreira praticamente aqui em São José do Rio Preto, quando fez dupla aí com o Capataz, a famosa dupla João Carreiro e Capataz. E nas redes sociais, claro, muitos artistas lamentaram essa morte aí tão precoce desse cantor talentoso. E os cantores aqui de São José do Rio Preto, tanto do universo sertanejo quanto de outras áreas, também fizeram questão de dizer esse adeus aí em público através das redes sociais. O Capataz aí, que eu citei há pouco, postou que recebeu a notícia com tristeza e que a filha, que hoje está com 21 anos, chorou ao lado dele. A menina estava na barriga da mãe quando os dois começaram a carreira. Já a famosa dupla Zé Neto e Cristiano escreveram, escreveu, inacreditável, que notícia triste, que Deus conforte a todos nós, a todos nós mesmo, não é? Porque realmente todos lamentamos o ocorrido. E o Matias, da dupla em Mato Grosso, e Matias postou, ele também usou o termo inacreditável. Descanse em paz, amigo. Deus conforte o coração de todos. E nós, não é, Sandro, preparamos aí uma reportagem contando um pouquinho da trajetória do João Carreiro, que teve uma carreira de sucesso, uma trajetória brilhante, que chamou tanto a atenção e impactou a todos nós por conta da potência da voz. Vamos ver. João Carreiro estava internado em um hospital de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para realizar uma cirurgia. O cantor iria colocar uma válvula no coração. Minutos antes de entrar no centro cirúrgico, postou um vídeo nas redes sociais. Eu vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração. Por conta de complicações durante o procedimento, o artista não resistiu. João Carreiro ficou conhecido nos anos 2000, quando fez dupla com Capataz, que atualmente mora em Rio Preto. Em 2014, João Carreiro decidiu por fim a parceria e seguiu carreira solo. Sozinho, continuou fazendo o sucesso e emplacou músicas que conquistaram o público, principalmente por conta da voz grossa e marcante. O último show do sertanejo foi na virada do ano, em Pedra Preta, estado de origem do cantor. Durante a madrugada, a esposa Francine Caroline pediu orações pela vida do artista, até que veio a triste notícia. A voz potente foi calada. Que triste, né Mel? 41 anos, morte precoce, né? Até outro dia eu estava assistindo um vídeo, um clipe do João Carreiro, né? Que fez dupla com o Capataz. Conheço o Capataz, já conversei com o Rega, a gente frequentava o mesmo salão de cabeleireiro. É muito triste, né? Uma morte precoce, um rapaz talentosíssimo. Uma das principais vozes tocava uma viola como ninguém, lamentável mesmo. Uma morte repentina, né? É diferente, de repente, de alguém que já está internado por alguma doença ou um acidente. Não, de repente, a notícia de que ele havia falecido. Muito triste para os fãs, tenho certeza. Tem muitos aqui, milhares aqui no interior de São Paulo. Aliás, São José do Rio Preto, Aracatuba, Presidente Prudente. É um celeiro de talentos, né? Temos muitos cantores que saem daqui, outros que vêm morar aqui, até pela logística, né? Muitos moram aqui no interior. Tem alguns que a gente nem sabe, mas que residem aqui para se deslocar para o Mato Grosso, para o Paraná. Fica, logisticamente, uma região privilegiada para eles fazerem shows, porque fazem demais, né? É para todo o Brasil, né, Mel? Pois é, Sandro, é a palavra que Zé Neto e Cristiano e o Matias usaram. É inacreditável, ainda mais assistindo aquele vídeo, ele antes de entrar no centro cirúrgico, né? Parecia tão bem, tão forte, tão saudável e, infelizmente, tão jovem morreu. A gente tem informação de que o velório foi agora pela manhã na Câmara Municipal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e de que o corpo segue agora para Cuiabá, em Mato Grosso, que é o estado de origem do João Carreiro, Sandro. É, triste, uma voz, né, brilhante e marcante, que se cala os nossos sentimentos aí, a todos os familiares. Eu já ouvi, eu fiz algumas cirurgias, né? O médico fala, né? Mexeu com o corpo, não adianta. Qualquer tipo de ato cirúrgico tem riscos, né? É lógico que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer, infelizmente, né? E papai do céu quis que ele fosse cantar lá, junto com ele. Os nossos sentimentos aos familiares e aos fãs aqui da nossa região. Muito obrigado, Melissa!